A música do Biel, da Thaís e do Vitinho Imperador aí, esqueceu porra nenhuma, já tá aí com quase um milhão de visualizações, a música tá estourada, o Vitinho vai fazer um show aqui perto da minha cidade também, provavelmente vai cantar essa música, né? E é isso pessoal, muito bom ver que as coisas estão caminhando, né? 11 dias e já tá aí com um milhão de visualizações, é um bom número sim, sabe? Para artistas que não são empresariados, entendeu? Como a Anitta e entre outros aí, mas com toda certeza aí as visualizações só tendem a aumentar porque essa música vai fazer sucesso aí em todo o Brasil. E a Thaís aí pessoal, respondeu umas perguntinhas aí sobre o bebê, né? Que todo mundo tá tão animado, todo mundo vai acompanhar cada passo dessa gestação, pra gente ver o nascimento dessa linda criança aí. Cantoria gripada e congestionada. Lá vai minha xalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó, melhorou. Ó, deixa eu te levar pro céu, me jura que me esqueceu, será que me esqueceu? Esqueceu porra nenhuma, imagina eu. E vamos bater um milhão, vamos bater um milhão, vamos bater um milhão, vamos bater um milhão. Nada a ver. Vamos bater um milhão, gente, por isso que eu tô feliz, tô muito feliz. Ó, se for menino ou menina, vai se chamar o Pietro ou Pietra. Eu estou de oito semanas, ou seja, estou de dois meses. Barriga de dois meses. Ó, vou confessar pra vocês que no primeiro mês, um mês, né, até chegar nessa fase do segundo, Eu enjoei muito, mas muito ao extremo, ficava estressada, antipática, nojenta. Gente, vocês não tem noção, eu olhava assim pras coisas, dava vontade de gritar, de sair atirando pra cima. Ai, tô ruim, tô mal. Fiquei mal, viu? Fiquei muito mal. Tudo te estressa no início, porque você tá muito enjoada. Eu não sei se toda mamãe passa por isso, né, mas acredito que a maioria das grávidas... Quem for grávida aí, fala comigo se é só eu ou se eu tô ficando doida mesmo. Porque o primeiro mês que você tá desesperada mesmo, só enjoo, 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 é desesperador. Mas, hoje, no meu segundo mês, confesso pra vocês, eu confesso que melhorou, viu? Melhorou muito. Nossa senhora, hoje eu enjoo, assim, não é que enjoo de tudo. Hoje eu olho e, ixi, não desce. Tudo bem também, como outra coisa, tá tudo certo. Mas no primeiro mês, nada descia. Ai, gente, tipo assim, eu não vou ficar grávida... Ai, meu Deus, desesperada que eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, tem que ficar mal, tem que emagrecer. Eu não vou, velho, vou curtir minha gravidez. Tudo que eu quiser comer, eu vou comer. Se der vontade, eu desejo, eu vou comer. É um momento único e eu decidi ficar de boa, comer o que eu tenho que comer. E depois a gente vê o que é que faz e, sei lá, se, né, por um momento isso prejudicar a minha saúde. Aí a gente, né, corre lá, mas por estética...